Que o sol da manhã te dissolva Sei que cê me entende bem, cê me foge quando namora Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sou linda, não vou tomar, polícia, tira a mão e a boca Não fala assim, olha só, se sabe, beijando a boca É com muita menina, se você me derrota Tem uma linda, se linda, não vou tomar, polícia, tira a mão e a boca E não vou deixar de ir, não entendo que hoje é só pra dominar Mas quem vai nos julgar? Um vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sucesso Marilão Mendonça e chamou Repertório novo do gostosinho Vai! Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nomad Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jorna Mas hoje é por você que eu canto Não, não posso ser minha mãe Não, não posso ser até que eu canto E toda noite é assim, um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim, os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer, tu quer me perder O que seu coração tem a dizer? E fala na minha cara que não sente nada, que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais aumentem, confessa que não tem amor 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 E toda noite é assim, um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim, os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer, tu quer me perder O que seu coração tem a dizer? E fala na minha cara que não sente nada, que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais aumentem, confessa que não tem amor 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 A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada como tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, virei inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Mais um sucesso da Mari Fernandes! Tá no repertório do Gostosinho! É sucesso, vamos! Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar Desde que a gente terminou ela não namorou mais Lembro que eu prometi que não ia sumir Que não ia deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu quem esfriei E pode me chamar de altar Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu quem esfriei E pode me chamar de altar Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Os dois morrem afogados Mas pra dar certo Só tem uma condição O que acontece na cama Ficar no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Os dois morrem afogados Mas pra dar certo Só tem uma condição O que acontece na cama Ficar no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada Chama gostosinho Eu tô fazendo terapia pra esquecer ela Além de tá virando cachaça Além de tá virando cachaça na guela Botei até de CEPTDD Pra ficar melhor Gabriel, a tua missa sai Mas fiquei na pior Meu novo endereço Um lado faz lembrar E o outro não tem dor Minha vizinha usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvindo e a pintada Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvindo e a pintada E pra ficar melhor Mas fiquei na pior Meu novo endereço Um lado faz lembrar E o outro não tem dor Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvindo e a pintada Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvindo e a pintada Minha vizinha Minha vizinha Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvindo e a pintada Vê se num gostosinho Que maltrata Vê se num gostosinho Que maltrata Vê se num gostosinho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.